Hello everybody, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo do que tem de novo, comprinhas, coisas assim Não são muitas comprinhas, mas são comprinhas que eu amei Então eu resolvi trazer pra mostrar pra vocês E eu vou começar mostrando as comprinhas que eu fiz na Renner Eu comprei essa camiseta aqui que eu já usei Não vai aparecer aí no vídeo, ela é preta básica Mas ela é daquelas compridonas e ela tem uma fenda bem aqui Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como é que ela fica no corpo Ela fica parecendo um vestido, mas não dá pra usar com um vestido porque ela é curta Então ela vai ficar parecendo a calcinha se você usar com um vestido Então não usa com um vestido E ela foi R$59,90 O único problema é que ela é meio transparente, ó Daí na luz, se você usa o sutiã preto, tipo como eu fiz, ele aparece Então, fica a dica Outra coisa que eu comprei também na mesma vibe dessa outra É essa aqui, que é um regatão Ela é assim, cinza, mescla E ela também é bem compridona Só que aí a fenda dela é dos lados Ó Deixa eu ver como é que eu vou mostrar isso aqui A fenda dela é aqui, ó Ela tem uma fenda de um lado e tem a fenda do outro também Essa aqui eu não tenho foto ainda Eu já usei, mas não tenho foto Então, com certeza vai ter o look do dia lá no blog Então, fiquem ligados E também foi R$59,90 Comprei também essa aqui Que eu acho linda Ela tá até com a etiqueta ainda Ela é toda furadinha Não sei se tá dando pra ver aí Ela é de manga, meia manga por aqui, assim Por aqui, assim Eu acho que fica Eu ainda não usei, né Dá pra ver, porque é pra etiqueta Deixa eu ver Aí dá pra enxergar melhor ela inteira E eu achei linda E ela é bem levinha pra usar agora no verão E ela foi R$69,90 Render ainda Nesse dia eu achei várias coisas Que eu tava realmente querendo e precisando Então, eu tô muito feliz Porque eu achei várias coisinhas que eu estava querendo Que eu vou mostrar agora pra vocês Esses camisetões eram uma das coisas Essa saia aqui era outra A gente já fez um post Essa saia aqui é super tendência Saia com botão frontal E saia jeans também é super tendência E de cintura alta E a gente já fez post lá no blog falando sobre eles Vou deixar linkado aqui embaixo pra quem quiser ver Ela é assim Ela é meia Em A Assim, como falam Com os botões E ela é linda, linda, linda Eu já tinha experimentado uma na Zara Só que não serviu Então eu tava muito triste Porque eu não tinha achado E aí lá na render eu achei E ela foi Ela foi R$79,90 Então foi um super achado Eu tô apaixonada por ela Ainda não usei Como vocês viram Ela tá aí na etiqueta Mas quando eu usar Com certeza também vai ter Look do dia lá no blog Mais uma coisa que eu comprei também Que eu amei É essa cropped De emojis Olha que linda Tem o diabinho Tem a princesinha Deixa eu mostrar pra vocês Ó, caramba Ó A princesinha Tem coroinha Tem todos os emojis aqui, eu acho E ela é linda Ó Inclusive tem foto lá no Instagram Com ela, no provador Com ela e a saia Eu achei que ficou muito lindo Eu vou deixar o link aqui embaixo Do Instagram também E um nomezinho aqui Arroba Black MacTube Quem não segue, segue lá Que a gente posta várias novidades Todos os dias lá E essa aqui Eu ainda também não usei Ela foi R$39,90 Eu comprei o tamanho maior que tinha Porque eu gosto que ela fique bem larguinha Então Eu amei Tô apaixonada por ela Também vai ter look do dia lá no blog Provavelmente E a última comprinha da Renner Que foi a melhor compra da vida Melhor compra da face da terra Da vida eterna Como dizem É Foi esse macacão Fazia muito tempo que eu tava procurando Macacão Assim De malinha Ó Ele Também é bom Porque ele tapa a bunda Tem uns que são muito curtos E fica com a poupinha da bunda de fora Sabe Mas esse aqui não E eu adorei ele E Fazia tempo que eu tava querendo um Só que eu não tinha inchado E os que eu achava Ficavam muito pequenos Então eu achei esse aqui Ficavam pequenos aqui Na parte de baixo No caso Ficavam tudo de fora Então não dá pra usar Mas esse aqui Eu amei Tô apaixonada A estampa dele também Muito linda Meio geométrica Que sei eu O que que é isso aqui E eu Amei 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 E eu Tô muito feliz com as minhas comprinhas da Renner E o preço dele Se eu não me engano Foi R$79,90 Ou R$69,90 Um dos dois Não foi tão caro E eu tô apaixonada Tinha até um que eu experimentei também Que era R$119,90 Então Super compro esse aqui também R$79,90 Na C&A Eu fui lá Olhei Olhei e tal Mas eu só achei Uma coisinha Que foi Essa Essa regata aqui Que eu tô apaixonada Eu já usei ela também E eu não me lembro O preço da loja Foi R$39,90 E é um Popcorn Unicorn Olha que coisinha mais linda É uma pipoca Com um Negocinho de unicórnio Até diz aqui Popcorn Aí eles Deixa eu ver se dá pra mostrar Tá escrito popcorn E eles Fizeram um x no pop E botaram um unicórnio Que legal, né? Amei essa aqui também Ela é aquelas abertinhas do lado aqui Que foi o que eu senti aparecendo E Eu amei essa aqui também Foi a única comprinha da C&A A gente passou lá na Zara Porque eu tava procurando short Só que eu não achei short Infelizmente Tô procurando short jeans Porque Tô precisando Mas Eu achei outra coisinha Que eu tô Apeixonada Olha Que coisa Mais maravilhosa Essa bolsa Eu comprei E eu sou china pobre mesmo Eu já usei Assim que eu Cheguei em casa Já coloquei umas coisas aqui O que é china pobre? China pobre é Tipo Coisa de gaúcho, tá? É quando você compra uma coisa E já sai usando Entendeu? Isso é china pobre E eu sou china pobre Eu Admito que eu sou china pobre Qualquer coisa que eu compre No outro dia Ou no mesmo dia Eu já estou usando Por exemplo Essa aqui Essa preta A gente foi no shopping De dia De manhã E aí depois a gente voltou lá Porque a gente tinha que fazer mais os negócios E depois que a gente voltou lá Eu já estava com essa aqui Eu comprei ela de meio dia E a noite eu já estava com ela Entendeu? Só china pobre mesmo Né? Comprei pra usar, não é? Então Aí voltando ao assunto Amei essa bolsa Ela foi R$89,90 E tipo Pra Zara Tá Super Ótimo o preço Eu até fiquei de cara Eu pensei Será que é R$89,90 mesmo? Meu Deus Ela é uma mini bag Eu estava muito tempo Querendo uma Assim Ela não é tão mini Quanto poderia ser Mas ela é mini E ela cabe bastante coisa A minha carteira Tá aqui A minha carteira é giga Ela também abre aqui Daí ela fica maior ainda E cabe tudo Cabe no meu celular Pequeno celular Cabe na carteira Cabe mais coisa Então eu estou apaixonada por ela E ela é de alcinha E a alcinha dela é de corrente E aí aqui tem um Alça de corinho E ela também tem Essa alcinha aqui Pra segurar assim Quem quiser E eu estou apaixonada por ela Ela é linda Maravilhosa E eu estou apaixonada E eu não parei de usar ainda E ela é super prática também Pra aqueles dias que Ele tá com preguiça E não quer levar nada Eu às vezes quero sair sem bolsa Então Essa aqui é uma Tipo opção Por aí E também Últimas comprinhas Foram esse colar Que eu acho que não vai dar pra enxergar direito Ele é cheio dos penduricai Ele tem um Calma aí Um Dois Três Ele tem um É mais fácil tirar né Pra mostrar Deixa eu tirar pra vocês verem Ele é assim ó Ele é cheio Dos Enduricai E eu achei lindo E fazia tempo que eu queria um desse Preto E eu achei Foi 35 reais Eu não lembro o nome da loja Aqui no Moneário É do lado da Panvel Pra quem mora aqui Eu acho que é do lado da Panvel Pra quem mora aqui Quiser comprar Nessa loja Que eu não sei o nome E também não tem sacola Então Não adianta Eu queria pesquisar Pra quem mora aqui Não sabe o nome Comprei esse brinquinho aqui Ele é um triângulo E tem uma pérolazinha no meio Eu tô apaixonada por ele Foi 12 reais Esse aqui Lindo né Na mesma loja E também comprei esse anel Que parece um disco de vinil Não reparem nas minhas unhas Foi uma tentativa de fazer unhas Da Giovanna Tonelli Mas eu vou melhorar E se eu conseguir Eu faço tutorial pra vocês Seja em foto Ou vídeo Que seja Porque não é tão difícil É que eu fiz De qualquer jeito mesmo E esse aqui é o anel Também foi 12 reais E eu amei ele Deixa eu tirar pra vocês verem melhor Ele é assim Redondo mesmo E bem grandão E foi 12 reais E Tô muito feliz com as minhas comprinhas Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esquece de dar o joinha E acreditar na divulgação Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Seguir a gente nas redes sociais O meu é o snap França Felice O snap do Alisson É Freitas Alisson O facebook A fanpage do blog É facebook.com Barra Blogmaktubef O instagram é Arroba Blogmaktube O meu instagram é França Felice Do Alisson Alisson E é isso Acabou o vídeo Que pena Mas não esquece de dar o joinha Pra gente saber que vocês estão curtindo E se inscrever no canal Beijinhos E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto